Tá pensando em comprar seu lote e não sabe por onde começar? Calma, eu me chamo Dandara da Soma Urbanismo e eu vou te ajudar com isso. Muitas pessoas acreditam que o processo de compra de um imóvel é um processo lento, demorado, que envolve muitas documentações, ou seja, é um processo de muita burocracia. Na Soma Urbanismo, o processo de compra de um imóvel é o oposto de tudo isso que eu falei. Ele é fácil, ele é rápido, ele é descomplicado. E é sobre isso que eu vou falar um pouquinho com vocês hoje. Eu dividi esse processo em três passos. Eu vou estar falando e vai ser fácil de todo mundo entender e de rapidinho conquistar o seu lote. O primeiro passo é o atendimento, ou seja, quando vocês entram em contato com a gente. Ao entrar em contato com a Soma, nós vamos te ajudar a localizar o corretor mais próximo. Ele é quem vai te guiar, te levar até o loteamento, te instruir e localizar o lote ideal pra você. Além de fazer simulações e parcelamentos que sejam de acordo com as suas necessidades e com o que você precisa. Após a decisão de compra, depois de você ter avaliado e escolhido com o seu corretor a melhor unidade pra você, ele vai te solicitar a documentação e os dados necessários pro preenchimento da proposta. Ou seja, o próprio corretor vai preencher a sua proposta de compra, colocar a forma de pagamento que você escolheu, a unidade que você escolheu e mandar pra Soma Urbanismo. Lá na Soma, a nossa Secretaria de Vendas vai avaliar toda a sua proposta e vai validar ela junto com você. Mas conhecido como confirmação de venda. Então a gente manda todos os dados, a gente repassa e confirma aquilo que o corretor já fez com você. O que vai deixar o nosso processo mais ágil, mais rápido. Você dando o seu okzinho, lembrando que isso é feito tudo online, o que deixa o nosso processo ainda mais rápido. Depois do seu ok, aí sim a gente vai pro nosso terceiro passo, que é a parte de contrato. Em seguida, o contrato é confeccionado e nele é estipulado o compromisso entre o vendedor, que somos nós, e o comprador, que são vocês. Ou seja, nele é registrado o cumprimento de deveres de ambas as partes. Por fim, após a assinatura de contrato, são emitidos os boletos pra pagamento. Todos eles são enviados pra você. E dali em diante, pode ser considerado que sim, finalizou a nossa etapa do processo de compra de um imóvel. Muitas empresas acreditam que a jornada de compra de um cliente termina ali, na assinatura de um contrato. Mas passando o urbanismo, não. Nós pensamos diferente. Pra gente, é só um início de um caminho lindo entre vocês, o cliente, e entre nós. Porque o nosso dever é garantir a sua satisfação durante todo esse processo, até a quitação do seu lote. E aí, você gostou? Tá pronto pra comprar o seu lote? Olha, se você quiser falar com algum dos nossos atendentes agora, já pode deixar um comentário aqui, que a gente entra em contato. E qualquer outra dúvida, é só mandar aqui. Beijão, muito obrigada e até a próxima. Tchau, até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.